Meu amor, a primavera, acabou já não há ver-te. Meu amor, a primavera, acabou já não há ver-te. Meu amor, não alguém espera, morre o meu corpo de sede. Meu amor, que é das raízes, que sustinham nossas vidas. Meu amor, que é das raízes, que sustinham nossas vidas. Meu amor, nada me dizes, mas são as horas esquecidas. O que é das raízes, que sustinham nossas vidas. Trago-me os meus lagos casados, de chamarem-te o teu nome. Trago-me os meus lagos casados, de chamarem-te o teu nome. Chamo-te em todos os fados, meu amor, o tempo é fome. Chamo-te em todos os fados, meu amor, o tempo é fome.